Fala galera, beleza? Meu nome é Flaguez Flexport, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, quero começar agora mais um vídeo de Fortnite aqui do canal Mas antes de começar o vídeo, eu quero avisar pra vocês que nesse exato momento Eu tô em livestream online, ao vivo, lá no Facebook, beleza? Então entre no primeiro link da descrição depois do vídeo e vem me assistir e jogar ao vivo, velho Porque eu posso bater um papo com vocês ao vivasso e é legal pra caramba Então primeiro link da descrição, beleza? Então cara, saca só, hoje eu tô aqui pra jogar com vocês usando a skin do Omega Só que é a skin melhorada do Omega, exatamente Porque pra você que não sabe, as duas skins de heróis do jogo, que é o Omega e também o Carboneto Eles possuem itens diferentes, por exemplo, o Omega padrão, ele vem assim, ó Assim, ele vem seco, mas à medida que tu vai subindo de nível, tu desbloqueia outras armaduras pra ele E mano, a última armadura dele é louca pra caramba Então hoje eu vou tentar com vocês subir alguns níveis extras E quem sabe logo logo conseguir o Omega nível máximo Mas desse jeito, velho, esse Omega tá supremo, velho Dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso Olha a diferença, cara, olha a diferença Secão com armadura com perna, louco demais E no próximo vídeo, velho, eu vou mostrar pra vocês o Carboneto completasso Dá uma olhada no Carboneto Ele vem assim e ele vai ficar desse jeito louco demais da conta, tá bom? Parece um meio de ferro Então se vocês querem o Carboneto, deixa muito like aqui embaixo E também se inscreve no canal, fechou? Então bora lá, velho Se prepara, cara, porque hoje eu vou tá caindo novamente aqui no Formigueiro Mais especificamente, o depósito empoeirado, beleza? Novamente, o motivo de eu chamar isso aqui de Formigueiro É porque a região com mais pessoas aglomeradas do mapa Isso não existe, é bizarro A quantidade de pessoas pulando pra tudo que é lado sem arma É realmente surreal E por isso eu vou tá caindo aqui Levando em conta que eu quero tentar bater hoje com vocês Novamente o meu record de kills Infelizmente Esse lugar hoje tá meio medíocre de baú Pelo que eu tô vendo Ó, esse é o primeiro, tá? O cara aproveitou a situação Ah, mentira Pera aí Por favor, não me mata Por favor, não me mata Eu tenho 10 segundos pra usar isso aqui 5 segundos pra usar o vira-vira Colaboração, colaboração Usei, já era E aí, brother? Como que vai a vida? Caramba, velho Que cagaço, velho Que cagaço Eu quase que fui pra fita, tá bom? Por sorte A gente mandou muito bem agora Deixa eu aproveitar pra pegar aqui a munição E lá em cima pra ajudar Tem até um escudinho de 50 sobrando Então a partida que começou meio ferrada Agora tá muito boa Quem que tá atirando? Olha só O cara tomou um tirão, tá bom? Se eu acertar mais um tiro nele A gente já consegue mais um aqui o fácil Infelizmente eu tô sem recurso É, velho Tipo Ninguém viu Realmente ninguém viu ele colocando Calma aí Tem um rapaz pulando mais que uma jararaca aqui em cima Mentira, velho Dá uma olhada Onde o rapaz se enfiou Tipo Algo me disse que ele tava sem vida O cara realmente tentou se esconder ali em cima Isso não é possível Tu tá me zoando, velho O cara tentou se mocar, velho Ele tentou se mocar Mas eu consegui ver ele Essa foi a sorte grande Eu já vi o cara lá em cima Eu só vou pegar isso aqui, ó Valeu, brother Eu tinha visto ele mirar em mim, tá? Então Eu só tentei encontrar a sniper mais próxima E a gente mandou o cara pro famoso Beleleu Aparentemente não tem nada por aqui Aqui tem até um suco glube sobrando Isso é meio esquisito Eu vou tá pegando ele E a gente começou essa partida muito bem Levando em conta o início de jogo Que foi meio sofrido Poxa vida Até escara a gente tem, cara Até escara a gente tem Tô feliz demais Pior que eu gostei pra caramba Da estratégia dele De subir ali Aqui no No bagulhinho E ficar paradinho Pra ninguém te ver Realmente muito boa Mas por Por infelicidade dele Eu acabei escutando Eu até vou dar uma olhada No loot do cara lá em cima E a impressão minha? É, o cara tá me vendo Ele sabe que eu tô pulando Que nem uma jararaca Agora cabe a gente matar ele Hello, hello, meu parceiro Como anda a vida? O cara tinha um bazucão, velho Aí sim Bazucão dando bobeira Aí é muita vantagem, cara Aí é muita vantagem Olha só O cara tinha até um pouquinho De material sobrando Eu só vou vir pra cá Eita, eu tenho que cuidar com isso aqui Mano, eu quero muito pegar isso aqui Ai, que dor no coração Ai, que dor no coração Eu não vou pegar Eu queria muito pegar o revista de caça Eu só não vou pegar Porque eu acho que o Gloob Gloob Nesse caso vai ser melhor Na verdade, obviamente vai ser melhor Mas eu gosto pra caramba do revista de caça, velho É sério Eu quero pegar ele Eu quero pegar Mas eu não vou pegar Tá bom Calma aí Pega a madeirinha, flecão Torce pra ter três Realmente tem três Maravilha Eu não sei porque o cara deixou isso jogado O cara provavelmente tava muito bem de loot Pra deixar três escudinhos jogados assim no chão O cara deve estar bonado de loot Pelo amor de Deus Maravilha, parça O que vai acontecer é o seguinte Eu vou lá em direção a torres tortas Pra ver se eu consigo encontrar alguém dando bobeira por lá Porque a safe zone vai fechar na minha direção Então se tiver alguém por lá O cara vai vir até mim Confia no que eu tô falando E a gente nem tá tão mal assim de material, beleza? O que tá faltando mesmo, velho Seria uma sniper Mas eu não tenho o que jogar fora Pra pegar a sniper A não ser obviamente que alguém atire em mim Eu use um escudo E aí eu meto a sniper do cara Aí é um caso Mas caso contrário Se eu achar simplesmente uma sniper dando bobeira É meio arriscado Eu tô pegando ela No lugar de, sei lá, um escudo Porque eu acho que a longo prazo O escudo acaba sendo melhor Mesmo que eu consiga garantir algumas kills Por causa da sniper Se bem que, cara A Sky dá muito dano de longe, tá? Ela acaba até servindo Como sniper em alguns casos Obviamente não é a mesma coisa Mas é o famoso melhor que nada Quem não tem cão Caça com gato O cara acabou de colocar um porte a forte Pelo menos eu acho que ele acabou de jogar Porque eu não tinha visto isso antes Eu acho até meio arriscado, velho Tá rushando assim na cidade Mas eu não aguento Eu realmente não aguento Ficar sem ir pra torres tortas, beleza? Porque tem 25 pessoas vivas A única maneira de eu conseguir Sei lá Bater o meu core de kills Ou seja, matar mais 14 É vindo em direção da torres tortas Caso contrário Eu não vou estar encontrando Muitas pessoas dando bobeira Beleza? Eu quero tomar cuidado Porque Pera aí Constrói aqui direito Eu falei que eu falei que é um Pera aí Usa madeira Que não tem desperdício maior Do que fazer É Ô louco Calma aí O cara botou um jump pad? Mentira Calma aí O que vai estar rolando É o seguinte O cara também tem Pera aí Pera aí Eu até arranquei um pouquinho De dano dele Morreu 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 Boa caramba Maravilha Eu juro pra vocês Eu não fazia a menor ideia Que esse bagulhinho Vai tão longe Sério Bizarro O cara colocou uma trepa Ele achou que eu não ia ver Mas obviamente eu não sou imbecil E o engraçado Que o cara tava brincando De pular no pula-pula Velho Isso é uma jogada Meio arriscada Da parte dele De qualquer forma A gente vai meter o pé Porque daqui Um minuto e cinquenta O gás vai começar A avançar na gente E eu realmente espero Que eu não tome Nenhum hit de bobeira Beleza Olha só Alguém aparentemente Saiu daqui Porque tem um pouquinho De Tem alguns pisos Aqui no morro Que normalmente A galera usa pra descer Realmente É a única função disso Tá Porque o cara não vai Subir nisso daí Ah não Sei que ele tem o cristal Mas o cara não vai Ter um cristal Nessa posição do mapa Eu continuo me indignado Pelo fato de eu Não ter conseguido Encontrar uma sniper Se eu fosse uma sniper lendária Eu até abriria a mão Talvez da bazuca Tá bom Talvez Não é garantido Depende muito da situação Mas eu sinto muito A falta da sniper Porque quando eu vejo Um cara de longe Eu posso até Tentar matar ele de scar Como eu falei A scar até consegue Dar um pouquinho De dano extra Só que Eu não vou matar ele Ele vai conseguir se curar E fazer uma basezinha Em volta dele Pra estar se defendendo Eu continuo Meio misturuca De recurso Velho E por conta disso Eu vou estar aproveitando A situação Pra pegar um pouquinho De madeirinha extra Aonde que foi isso? Mentira Os caras estão Trezendo aqui na frente Beleza Os caras se mataram Então eu vou aproveitar A situação Pra pegar o carinha Que matou ele Costa Valeu brother Olha a sniper Sobrando É disso Que eu estou falando Olha a sniper Sobrando Infelizmente Eu não vou estar Pegando ela Contra a minha vontade Eu queria pegar a sniper Mas eu não vou pegar Eu realmente não vou pegar Eu vou me segurar O cara tinha madeira Pra caramba Velho Aí eu vi vantagem Tá bom O engraçado É que aquele cara Ele tocou muito Tiro de De scar Porque se eu não me engano Eu acertei ele com a bazuca Eu não dei muito dano Mas eu acertei alguma coisa E depois eu meti Um monte de tiro nele E ele não morria De jeito nenhum Velho Isso é muito esquisito Com certeza Ele estava Fui escudo Mas isso é meio esquisito Porque tipo O cara estava Tretando com um rapaz Normalmente Quando tu treta Com alguém Tu sempre sai Com pouca vida A não ser Que a pessoa Que tu esteja Tretando Seja muito Mechuruquinha E não consiga Acertar nenhum De um hit Em você Que aparentemente Foi o caso Dos dois rapazes Eu sempre tenho medo De andar no meio Da cidade Velho Porque sempre Tem uns carinha Enfiado Em uns Lugarzinhos Meio Inesperado Que acaba Brotando Do nada Atrás de você E começa A atirar De shotgun E por isso Eu preciso Ficar um pouquinho Esperto Em relação a eles Hello Hello Aparentemente Não tem ninguém Por aqui Olha só Tem um cara Sniper Lá na frente Eu que não sou Bobo nem nada Eu vou em direção A ele Isso não foi Em mim Mas está Muito perto Velho É bem Aqui embaixo É bem Aqui embaixo Vamos até Falar baixinho Para os caras Não me escutarem É É É É meio Sacanagem Pegar os caras À costa Desse jeito Eu concordo Com você O que vai estar Rolando agora Velho O cara Está Mentira É É loot Demais Da conta Parceiro É loot Demais Da conta Deixa eu pegar O vira Vira Dele Mano É loot Demais Da conta Na verdade O que eu vou Estar fazendo Deixa eu fazer O seguinte Espera aí Pega o escudão De 50 Eu vou Estar usando ele Para ficar Com vida Full E colete Full E agora Pelo menos Por enquanto A gente vai Estar mantendo Desse jeito Porque não Está quebrando Maravilha Velho E é o que eu falei É uma pena Porque o cara Tinha sniper Épica Sobrando E eu queria Muito aquela sniper É sério Eu queria muito Mas infelizmente A gente não tem Tudo nessa vida Se bem que Poxa A gente está com Com loot Demais Material demais Escudo sobrando E muita munição Então eu não posso Reclamar Eu não posso Reclamar de barriga cheia Isso é injusto Ali na frente Tem um rapaz Vamos torcer Para ele não ter me visto Provavelmente Ele não me viu Porque ele não vai Vim na minha direção Valeu brother Esse cara Ele também estava Bem pra caramba De recurso É na verdade Normalmente No final de partida Todo mundo Fica bem de recurso Esse cara Não era a exceção Eu tenho quase Certeza Que tem um cara Lá embaixo Daquelas pedras Mas lá Não é safe zone Então não adianta Muito Mano Oito pessoas vivas Isso é até Me esquisito Na verdade É safe zone sim Velho Eu vou em direção Os tiros Depois eu volto lá Porque esses tiros Estão vindo muito Aqui pertinho Da onde está vindo isso? A impressão É do celeiro Da onde brotou Esses tiros Parça É realmente Tá bom É era do celeiro Como a gente preveu Eu já estou bem Pra caramba De material Eu nem preciso Me dar o trabalho De estar pegando mais Agora é simplesmente Questão De não morrer Pra um tiro De sniper Tá bom Tem 5 pessoas vivas Eu tenho quase Certeza velho Que tinha um cara Lá dentro Daquela pedra E se tiver De um jeito Ou de outro Ele vai ter que sair Tá bom Ele vai ser obrigado A meter o pé de lá Hello 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 Meu parceiro Tu tá aí Mano Mano Dá uma olhada Se tiver um cara aqui O cara é um gênio Mas eu acho que não A não ser que ele esteja Esperando um pouco mais Pra meter o pé É não Tá Aparentemente rolou Uma treta gigantesca Ali perto Olha só Tem um rapaz aqui Na frente Velho Agora É o momento Da gente usar o Vira-vira Tá bom Tem 2 pessoas vivas Além de mim Desde que ninguém Uche na gente Enquanto eu uso Vira-vira A situação Até que tá boa Agora sim Eu até podia aproveitar A situação Pra pegar uma sniper Caso o cara tenha Beleza Recarrega a arma Playcom Recarrega a 12 Recarrega a bazucona Agora A gente mete o pé Ô louco parça Maravilha velho Só tem mais um cara Eu não faço A menor ideia Onde ele tá Agora eu até faço Na verdade eu continuo Sem saber onde ele tá Aonde o cara se enfiou Ai Ai Calma lá Ele me viu Tá bom Eu até fico meio assustado Porque o cara Manda bem na sniper Ó O cara é bom de sniper O cara é ligeiro O cara é ligeiro Boa mano Caramba velho O pior é que ele acertou Em mim o tiro O rapaz mandava bem Pra caramba Eu até vou bater palma Pra ele Pera aí Tipo ele vai achar Que essa palma É pra zoar o cara Tá mas não é pra zoar O cara jogou muito bem Porque tipo Se ele tivesse Levantado a mira Um pouquinho mais Ele teria me matado Mas o cara Tirou primeiro Do que eu ainda Pelo menos eu acho Que o tiro foi primeiro Tá certo Então galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Tamo junto Abraço do Flakes Tchau, tchau Fui